Catarina Gouveia recorre a procedimento estético, uma fotografia a pedir socorro. Catarina Gouveia recorreu a um procedimento estético à cara para suavizar a passagem do tempo. A atriz e influencer, que foi mãe há cinco meses, de esperança, fruto do casamento com Pedro de Melo Guerra, explicou que enviou uma fotografia a pedir socorro depois de não gostar do que estava a ver ao espelho. Um dia destes, enviai mensagem, com uma fotografia, a pedir socorro, porque sinto a pele cansada e a começar a ganhar expressão de rugas nos olhos. Explicou Catarina Gouveia, na legenda de duas imagens do rosto, antes do tratamento, ver na galeria em cima. Não dormir uma noitinha há cinco meses não ajuda, não é, acrescentou a atriz. Veja as imagens de Catarina Gouveia na galeria em cima.